Olha o departamento de capturas, cumpre mandado de prisão contra um cara acusado de tentar matar rival em um bar lá na Pedra Mole, Zona Leste de Teresina. O motivo do crime teria sido o ciúmes da proprietária do estabelecimento. Então que diabo é isso aí? Não, é não, é não. Não. Conversa essa daí, rapaz. Miolo de pote é esse. Não acredito não. Como é? Como é a história aí? O detalhe é que ele tem um caso com a dona do bar e a dona do bar estava com outro cara, quer dizer, era um trio amoroso. Ela estava com o namorado dela e namorando com esse aí. Aí esse aí chegou e ciumou e tchá, a faca no rival. Foi mesmo, rapaz. Quer dizer então que... Foi, né? Aí estava o quê? Estava gastando dinheirinho bom lá no bar da mulher e ela tinha o caso. Quer dizer que é um triângulo amoroso. Amoroso, exatamente. É. Vixe Maria. Aí deu confusão, o outro sentou a peixeira no outro. Sentou a peixeira no outro. E o... Oã? E ele já estava na condicional esse aí. Esse que sentou a peixeira. Ora. Ele está na condicional e por ciúmes. Ele tinha que assinar todos os meses no tribunal e não foi para o tribunal. Aí agora, coitado, voltou para a cadeia. E agora ele vai voltar para a cadeia e vai voltar de uma forma um tanto quanto complicada. Porque é uma tentativa de homicídio, né? Exatamente. E quem vai explicar melhor sabe quem é? O delegado EMI. É. E a matéria é dele. Já, 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 mesmo. Solta a matéria, garoto. Em um bar, no Pedra Mole, resultou na prisão de um homem. Detalhe. A dona do bar tinha um relacionamento com dois homens. E um deles chegou exatamente no momento em que o outro chegava no bar. E aí começou a confusão por ciúmes. A mulher ficou no meio de um tiroteio. Mas lá não teve bala, não. É apenas o sentido figurado. Um homem identificado como Raimundo José de Souza sacou da sua faca e invertiu contra o rival. E nessa história aí, quem é que tem razão? O Raimundo ou o outro que já estava chegando para perto da mulher, o qual ele também tem um caso? Veja bem, nos chegou esse mandado de prisão pelo crime de homicídio tentado. O Raimundo José desceria um golpe de facas em face da vítima. Segundo ele nos relatou na delegacia, ele tinha chegado de Balsas há pouco tempo, com dinheirinho no bolso. E no seu bairro ele começou a gastar esse dinheiro e começou esse relacionamento com essa dona do bar. Ocorre que ela já tinha um relacionamento amoroso com seu amigo. E estando lá, gastando dinheiro, batendo papo, o amigo começou a agredi-lo fisicamente, momento em que ele sacou de sua arma e desferiu o amigo. Ele cumpriu um certo prazo de pena, o juiz o liberou. Ocorre que, segundo ele, ele foi mal informado das circunstâncias legais e judiciais e abandonou o processo. Com efeito, o juiz mandou prendê-lo novamente. E ontem o DECAP, na pedra mole, conseguiu êxito em prendê-lo. Agora Raimundo novamente à disposição da justiça. Justamente. E Raimundo hoje me disse, me confidenciou que está muito doente, fazendo tratamento de hemodiálise. E hoje ainda é amigo, retornou uma amizade com seu desafeto. Olha aí que coisa. Então um trio amoroso dá em confusão. E agora os dois estão sendo amigos. Eu diria os três, né, delegado? Os três. A mulher, eu não sei se ainda possui o bar, né? Está aí, portanto, o imperador da polícia civil, delegado Demir Maia, falando deste caso que realmente chama a atenção. Quando dois homens tinham a mesma mulher. E aí os três se encontraram e terminou aí com o Raimundo esfaqueando, cortando o seu rival. Essa é a história que o delegado Demir Maia acaba de falar. Francinho Souza está na lente. Então está na tela da TV Antena. Dez. Confusão grande, rapaz. Confusão grande. Hein? Depois que ele furou ele, já voltaram a ser amigo, né? É, só que agora é uma amizade que ele vai visitar ele na cadeia, né? E não, vai não. O outro vai continuar visitando lá. Tu quer apostar? Hein? Rapaz, tu vai ver isso aí. Eita negócio, o rei doido, rapaz. É um trio, né? Trio amoroso. Mas é isso aí. Resultou num processo, processo criminal gravíssimo, que é o quê? Homicídio tentado. E aí ele pode pegar uma cadeia, zona pesada, viu? Uma cadeia pesada.